Olá, hoje estamos começando uma entrevista, eu confesso a vocês que acompanham o nosso canal, nós temos 400 entrevistas e já estivemos uma vez com esse entrevistado que é o professor Celso Lave. E eu estava aqui lendo, relendo, ele teve um privilégio, vamos chamar assim, de ser aluno da professora Hannah Arendt, privilégio que quanta gente, entre outros, eu gostaria de ter tido. E aí eu estava olhando aqui a nova edição do Entre o Passado e o Futuro, e pensando, pensando, passando por outros livros, Crise da República, estava olhando da Revolução, a Jerusalém, entre outros, e pensando. E o problema, professor Laffer, desculpe a longa introdução, é que tem certos livros que eu leio com enorme facilidade, termino e falo o que eu aprendi, pouquíssima coisa. O problema, entre aspas, da professora Hannah Arendt, é que cada parágrafo tem muita coisa para pensar. E eu estava aqui refletindo, e pensando eu, lá quando era um jovem, chegando a São Paulo, eu comprei essa edição numa livraria que nem existe mais, na Rua José Bonifácio, a livraria Saraiva, que está aqui. Eu tinha lido o Jornal da Tarde, o caderno de sábado, de leituras, que era uma, para mim, foi também minha universidade, isso no início dos anos 70, eu estava no colegial, no segundo grau, e aí querendo, não sei se é pretencioso ou estudioso, não sei, comprei o livro, comecei a ler, fiz minhas observações, e hoje, olhando 50 anos depois, eu queria entender o que o Marco Antônio Vila entendeu do livro naquele momento. Mas, vou perguntar uma questão para o senhor, e novamente agradecer a gentileza que o senhor me fez de me atender, é a seguinte, o senhor faz uma nova introdução agora, quase 50 anos depois, pode ser uma obviedade a minha pergunta, mas o professor Celso Laffer, que foi aluno da professora Hannah Arendt, 50 anos depois, o que o professor Laffer considera, ele mudou a sua reflexão sobre o entre o passado e o futuro, nessa edição de 72, para essa edição de 2022, e muito obrigado por ter atendido o meu convite. Obrigado, Vila, é um prazer estar aqui com você, como sempre, e agradeço a oportunidade de refletir junto com você, com essa edição que comemora 50 anos da publicação, da primeira edição, de entre o passado e o futuro de Hannah Arendt. Este livro, como você viu, tem o prefácio que eu escrevi para a primeira edição, e tem um novo prefácio. Eu mantive o prefácio da primeira edição, que depois incluí em um dos meus livros sobre ela, porque eu continuo de acordo ou em sintonia com tudo aquilo que eu disse naquela ocasião. Mas eu achei oportuno, na apresentação desta segunda e renovada introdução, dizer algumas coisas novas, não? Então, uma das coisas que eu comento nesta introdução, foi a de ter sido aluno dela, e ter tido o privilégio de ouvir um grande curso de pós-graduação, na qual eu participei. Esse curso se chamava Experiências Políticas do Século XX. E ela organizou aquele curso de uma maneira extremamente interessante, que corresponde a uma das sugestões que ela dá no prefácio que ela escreveu para Entre o Passado e o Futuro. O que ela diz nesse prefácio? Que uma compreensão do século XX e de todas as suas características poderia ser o resultado de uma biografia imaginária, de alguém que nasceu no final do século XIX e viveu o século XX, sobretudo a primeira metade e até os anos 60. E como é que ela construiu esse curso? Ela construiu esse curso de uma maneira muito original. Há livros de teoria política e de história. Por exemplo, o livro do Rojo Holborn sobre o colapso político da Europa. O livro do Raimond Aron sobre a Primeira Guerra Mundial e a surpresa técnica das guerras em cadeia. Há poesias, há relatos de processos, há romances, não como o Mauro, não, a Condição Humana, há outros como o A Fable do Faulkner. E assim ela foi tecendo esta narrativa imaginária, ainda que ela não tivesse explicitamente dizendo que estava construindo uma narrativa imaginária. mas ela estava dizendo que ela se valia disso tudo porque esta pluralidade de notas e de informações dariam para nós que assistimos o curso uma coisa mais concreta do que uma narrativa puramente teórica. Ela deu esse curso em Cornell em 1967. Ela deu de novo este curso, dois anos depois, na New School for Social Research. E entre os alunos que ela teve no New School for Social Research estavam a Elizabeth Youngbrew, que escreveu a grande biografia dela, a primeira grande biografia, e no meu entender, a mais reveladora. E o Jerome Kohn, que foi o seu assistente em seguida na New School for Social Research, e que é hoje o testamenteiro literário dela, e o responsável pela edição dos textos dispersos, ou inéditos, dela, que ele ajudou a ir publicando no correr dos anos. Bom, ele ficou muito impressionado com este curso, tanto que se dedicou à obra dela, a Elizabeth Youngbrew também, tanto que escreveu esta biografia. E eu lembro aqui uma frase que o professor Reale citava, que as janelas do espírito se abrem por dentro. E justamente a minha, como a deles, se abriu diante da originalidade e do deslumbramento do curso que ela ofereceu. Daí, enfim, não só a condição de aluno, mas depois a condição que eu tive de alguém que com ela se correspondeu, e que resolveu que uma das suas responsabilidades seria a de se dedicar à recepção da obra dela no Brasil. Então, quando eu voltei na primeira fase seguinte do meu período em Cornell, que foi de 65 a 67, e que depois se ultimou em 1970, quando eu concluí a minha tese, ele disse, olha, é preciso promover a recepção da obra de Anna Arendt no Brasil. E aí eu conversei com o Jacob Ginsburg, grande editor da Perspectiva, eu fazia parte deste conselho editorial e sugeri que a gente publicasse alguma coisa da Anna Arendt. E aí veio uma discussão interessante sobre por onde íamos começar, qual entre os livros que ela já tinha publicado valeria a pena iniciar a recepção da obra dela no Brasil. Aí eu me lembrei de conversas com ela em Cornell, em que ela me dizia que Entre o Passado e o Futuro era um livro que recolhia temas recorrentes do percurso dela, os que antecederam entre o passado e o futuro, como origens do totalitarismo, e depois outros que se sucederam e que vieram depois. Então, um pouco instigado pela indicação que ela mesmo sugeriu, fixamos-nos na publicação deste livro. E, na época, vale a pena dizer, Anna Arendt era na época uma pensadora conhecida, que tinha transposto os umbrais da universidade com a publicação de Origens do Totalitarismo, um livro que teve, e tem até hoje, uma grande repercussão. Mas Anna Arendt era, vamos dizer assim, como ela mesmo dizia, uma pessoa que pensava pela sua própria cabeça. E, por isso, num seminário sobre a obra dela, que ela compareceu, ela dizia, I somehow don't fit. Eu não me enquadro. Por que eu não me enquadro? Dizia ela. Primeiro, porque eu não me enquadro dentro das categorias categorias com as quais as pessoas são usualmente qualificadas. Sou de esquerda, sou de direita, sou uma liberal, sou uma conservadora. E ela diz, olha, são conceitos que, penso eu, do jeito como são usados, não correspondem, não só àquilo que eu sou, mas àquilo que ajuda a esclarecer. os dados políticos e sociais do século XX. E a outra observação que ela fazia, e que eu acrescento, ela também não se enquadrava no âmbito dos parâmetros das disciplinas acadêmicas usuais. quer dizer, era uma historiadora, era uma teórica da política, era uma filósofa, não? Ela era tudo isso, mas não se encaixava, vamos dizer assim, dentro desses padrões. Então, naquela época, ela não era, como depois veio a ser, um clássico na tripla dimensão que o Bob atribui um clássico. O Bob perguntou, o que é um clássico? Aí, o Bob diz, olha, um clássico é um autor que é um intérprete representativo e autêntico da sua época. Coisa que, sem dúvida nenhuma, ela é. um clássico é um autor que suscita contínuas interpretações sobre a sua obra. Ou seja, sua obra tem tantas fermentacogliciones, como ela diria, citando Lessing, que vai gerando, no correr do tempo, várias interpretações da obra, que, aliás, é o que aconteceu. E aí, você também tem várias gerações de estudiosos de Anna Arendt. O dos seus alunos, entre os quais o Jerome Kohn e a Iris Beth-Janguru, os seus contemporâneos, que também discutiram a obra dela, e depois sucessivas outras gerações que foram procurando na obra dela instigações para lidar com os seus próprios temas, não? Seja o tema do antissemitismo, seja o tema da condição feminina, seja o tema das relações internacionais, seja o tema da violência, seja o tema da liberdade, e assim sucessivamente. E, finalmente, um terceiro requisito de um clássico, diz o Bobbio, é a de nos fornecer conceitos e categorias que, embora elaborados num período anterior, continuam sendo um fator que nos ajuda a nos orientar no mapa das complexidades. Então, por que este livro, pelas suas características, lidava lidava com os seus temas recorrentes, é que me pareceu que era um livro bom para atender aquilo que seria o momento inaugural da sua reflexão no Brasil, não? Um momento onde, também entre nós, havia muita discussão, por exemplo, a esquerda tradicional sempre se sentiu incomodada com a avaliação que ela fazia do stalinismo como uma vertente do totalitarismo no século XX. Então, havia também os que achavam, olha, essa senhora é uma pessoa que sofre, como dizia o autor, de nostalgia helênica, não? Ela está sempre voltada para os clássicos, para os gregos, para os romanos, e, portanto, não está propriamente mergulhada naquilo que são os desafios do presente. e será que ela enfrentou apropriadamente um tema como a revolução, não? Que ela, sobre a qual ela escreveu, que você mencionou, que você leu, porque aí ela trata tanto da revolução americana quanto da revolução francesa, não? E coloca, enfim, por que que a revolução francesa continuou suscitando o imaginário político, não? Daí a revolução russa e por que que a revolução americana que, enfim, construiu o consonalismo, o federalismo, não mereceu todas essas atenções. Então, me pareceu que este livro era um livro que oferecia um caminho muito interessante. Bom, e como ela mesmo disse, tratando do que ela era naquela época, ela perguntava, a senhora é uma filósofa? Ela dizia, olha, eu estudei filosofia, mas a filosofia que eu estudei, que era tão importante, da República de Weimar, está distante dos temas do mundo com o qual eu me ocupo. Então, se vocês me perguntarem o que eu sou, eu diria, eu sou uma estudiosa da teoria da política. E como estudiosa da teoria da política, ela faz uma distinção, uma dicotomia entre os filósofos da política e os pensadores políticos. Um pouco com esse gosto que ela tinha, que eu vou discutir logo adiante, sobre distinguir e diferenciar. Ela disse, olha, eu acho interessante apontar a existência de pensadores da política, que foram aqueles que pensaram a política a partir da sua própria experiência. Portanto, tiveram a dimensão valiosa que a experiência oferece como caminho do conhecimento. É uma distinção que ela fez também no curso de graduação que ela deu em Cornell, que era um curso sobre o pensamento político de Maquiavel até Marx. Eu assisti algumas dessas aulas. Então, ela disse, olha, eu acho que as percepções daqueles que pensaram a política de dentro são muito relevantes. E quem que ela citava entre esses que ela apreciava? Cícero, que era compreensivelmente um autor a que ela recorre com frequência inclusive entre o passado e o futuro. Porque Cícero foi um pensador da política e foi um ator político importante. O outro ator que ela e pensador que ela gostava de incluir nesta neste conjunto era Maquiavel. Porque Maquiavel tinha exercido atividades políticas, tinha exercido atividades diplomáticas e que depois forçado a um certo auto-esílio dentro da sua própria cidade. Florença pensou sobre a política, não apenas no Príncipe, como nas primeiras décadas, comentários sobre a primeira década de Tito Lívio. O outro autor que ela gostava de citar nesta linha era Montesquieu, que é também um pensador sobre o qual ela muito refletiu e que ela cita com frequência. E naturalmente ela também gostava muito e o livro de On Revolution tem muito da presença deles, os founding fathers da Revolução Americana, Adams, Madison, Jefferson. E ela dizia, olha, eles trazem observações muito interessantes. Bom, no caso da Anna Arendt e no caso dos temas que ela trata neste livro, ela se vale muito das dicotomias, dos distingos, não, da capacidade de diferenciar. e ela diz num livro postumamente publicado que foram os manuscritos de um livro que ela não terminou sobre o que é política, que a capacidade de distinguir para o entendimento das coisas é mais relevante do que a capacidade de sistematizar. E ela diz numa passagem no seu diário do pensamento que A não é igual a B e que o processo de clarificação que vem com o pensamento justamente resulta desta capacidade de diferenciar. Eu não resisto à tentação, já citei o Bob mais uma vez, vou citar o Bob mais uma vez, que são duas referências importantes do meu percurso. O Bob diz, olha, é melhor uma análise sem síntese do que uma síntese sem análise. E justamente é a capacidade de análise que leva Anna Arendt a ir elaborando estes conceitos que são tão elucidativos na maneira pela qual ela tratou o assunto. Então, diz ela, olha, existem certos conceitos que são tradicionais da teoria e da reflexão política. mas é preciso repensá-los e reelaborá-los. Porque o que caracterizou a ruptura, que é o grande tema dela em origens do totalitarismo, é a de que esta ruptura rompeu com a capacidade de esclarecimento dos conceitos tradicionais do pensamento. Os universais se tornaram fugidios. então é preciso voltar a estes conceitos e ver também nos valendo da experiência como guia para a nossa orientação, o que que é o sentido importante que cabe captar destes conceitos. e aí uma das coisas que ela se vale é o tema da palavra, da etimologia. porque ela diz, olha, a palavra não tem apenas uma função de comunicação, ela também aponta para as coisas, não, há uma relação entre a palavra e a realidade. E a etimologia te oferece um caminho para perceber o sentido originário dos conceitos e com isto procurar ver para aquilo que é necessário reelaborar no âmbito de uma teoria política. Então, há na obra de Anna Arendt uma certa ars combinatória da reelaboração dos conceitos com muito interesse e com muita originalidade. E justamente estes ensaios que integram entre o passado e o futuro apontam para isto. O primeiro capítulo é tradição e idade moderna. O que era a tradição do pensamento e por que a ruptura colocou em questão a tradição? E por que que é preciso então a partir da ruptura da tradição ver o que que eu posso fazer em torno desses conceitos? Então, um segundo capítulo do livro é o conceito de história antiga e moderna. Enfim, a história, o que que a história nos ensina ou deixa de nos ensinar? O que que significa a memória daquilo que aconteceu? além da memória do que aconteceu há um sentido na história, não? Ela tem um rumo, ela tem um destino que é no fundo a contribuição que deram a filosofia da história, Hegel e depois Marx. E ela vale-se muito na reflexão de Vico, dizendo que uma história é feita pelos homens e os homens são capazes de entender o que que é o fazer histórico. Então, é nesse sentido que ela trabalha as lições da história. O capítulo subsequente é um capítulo sobre a autoridade. Em que ela começa dizendo, bom, enfim, antes de perguntar o que é autoridade hoje, que está muito comprometida na prática social e política, vamos examinar o que foi a autoridade. e ela justamente começa até por uma análise etimológica, que a autoridade vem do latim, algere, aumentar, acrescentar, que é a partir daí que ela trabalha a noção de fundação, que foi um componente chave na construção da autoridade em Roma. e a distinção entre o poder que estava no povo e a autoridade que estava no Senado. E aí ela vai trabalhando essa história da autoridade. E uma das muito interessantes citações que ela faz é a do grande romanista Momsen. Quando o Momsen diz que a autoridade é mais do que um conselho, mas é menos do que um comando. Ela tem uma dimensão hierárquica, mas ela não é o poder que resulta para ela do agir conjunto, nem é a força, nem é a violência. é algo diz ela que começou com a experiência romana, que não é uma experiência que os gregos tiveram, porque a pólis era circunscrita e não tinha essa dimensão de ir agregando coisas, e aí ela também examina muito como a igreja católica, quando se institucionalizou, também cresceu a construção da sua autoridade. Eu acho isso muito interessante, e acho que isso é muito relevante, porque tem autoridade da liderança, tem autoridade do parecer, tem autoridade que flui naturalmente de um magistério de influência, e assim sucessivamente. Então, esse é um capítulo que eu acho muito interessante, e que também está ligado a outras coisas sobre as quais ela escreveu, sobre a criatividade da ação, sobre o poder, como algo distinto da violência que destrói, como um componente também, que ajuda, é o argumento dela, on revolution, a autoridade da constituição como uma forma de manter a unidade de uma comunidade política. Há um outro capítulo que vem logo em seguida sobre o que é liberdade. Pergunta que naturalmente é da essência da política, não? O exercício da liberdade. Mas aí ela começa dizendo, mas olha, não é tão fácil esse conceito, não? Porque se você vai pelo mais corriqueiro do pensamento, nada é feito sem causa, não? então, a liberdade está também funcionada pela prisão do pensamento. Ela diz as tantas que Euclides eram déspotas, porque você não consegue sair daquilo que são as conclusões que vêm do seu raciocínio matemático. Então, ela trabalha muito esta ideia da liberdade que está muito vinculado ao tema de que o poder nasce da ação conjunta. Então, aí, um pouco influenciada por Santo Agostinho, ela diz, olha, existe a capacidade humana de dar início a coisas novas. por isso que ela também dá tanta ênfase à natalidade, e não à mortalidade, que é a reflexão metafísica filosófica. E é justamente por conta da capacidade de criar coisas novas que o tema de liberdade surge com esta força na obra dela. Ela tem dois outros ensaios, um, sobre a crise da educação e a crise na cultura. A crise na educação, ela trabalha dizendo o seguinte, antigamente você tinha a tradição, a tradição dizia, olha, você ensina isso, isso e isto, as disciplinas acadêmicas são essas, essas e aquelas, e, com isto, a tarefa da transmissão do conhecimento se vê assegurada. Agora, é claro que como a tradição se rompeu, você não tem clareza sobre o que que você vai transmitir. E esta incerteza é parte da crise da educação. Nós não precisamos ir muito longe pensando no que é o desafio pedagógico nosso nos dias contemporâneos sobre como não exercer esta responsabilidade do magistério. O outro tema que ela trata é a crise na cultura. E que ela começa atualmente também etimologicamente que você tinha a cultura dos campos, o plantio, não? E a cultura anime, que é a cultura do espírito, não? E a capacidade de saber distinguir pelo conhecimento aquilo que é relevante e necessário, não? É interessante pontuar que o Kissinger, tanto nesse último livro dele sobre liderança, quanto no anterior sobre inteligência artificial, diz que o problema é justamente você ter pessoas cuja capacidade de discernir está baseada na cultura e que isto não vem do uso dos algoritmos. algoritmos te ajudam a ampliar o escopo da sua informação, mas não te ajudam a definir ou a discernir o que é relevante e o que não é relevante, que é o que me leva também a pontuar como este tema da crise na cultura aponta para aquilo que depois veio a ser um desdobramento importante da obra dela. Justamente algo que ela testou, que ela falou, que ela discutiu várias vezes, mas que ela não chegou a elaborar. Então, ela, antes de falecer, deu um ciclo de conferências sobre o pensar, pois ela deu um ciclo de conferências sobre o querer na Escócia, em Aberdeen, e ia iniciar o último, que era sobre o julgar. O pensar é a história do exercício do Locus. O querer é a voluntas, a vontade de agir. E o julgar é como é que eu consigo. Aí ela é influenciada, não só por Kant, pela crítica do juízo, como também, enfim, pela noção de prudência que nos vem dos clássicos e nos vem dos gregos e dos romanos, que é a capacidade de identificar no particular o seu sentido mais geral. ou seja, não se trata de um sinogismo em que eu aplico o geral para a situação particular em que eu me encontro. Mas como é que olhando o particular eu vejo o seu alcance mais geral. Depois, o penúltimo ensaio que ela agregou depois é verdade e política, que é o tema da verdade factual, que aponta para tudo aquilo que hoje nós vivemos como sendo os fake news, não as notícias falsas, o tema da mentira na política. E o último ensaio dela, nesse livro, é a conquista do espaço e a estatura humana. Então, aí ela faz uma reflexão grande, que é a que ela depois desenvolve na condição humana, é o que é o mundo em que nós estamos inseridos. O mundo onde o avanço do conhecimento científico e tecnológico transpôs barreiras antes tidas como naturais. onde vem um conceito clássico como é o direito natural. A natureza oferecendo um critério do normativo porque ela é permanente. A crise do meio ambiente e a crise ecológica mostra que a natureza se ser protegida pelo homem ela não oferece um critério para a conduta humana. Da mesma maneira, a inseminação artificial, a intervenção no corpo humano que hoje está ao alcance do conhecimento coloca o juramento de hipócrises como algo que não dá conta daquilo que são os desafios que enfrenta hoje a prática da medicina. Então, é um pouco isto que eu também realço nesta nova introdução que obedece a uma complementariedade com o primeiro prefácio que eu fiz que foi a primeira tentativa de destacar como entre o passado e o futuro ajuda a compreensão da obra de Renato. O senhor está falando aqui e eu estou pensando aqui lá estou recorrido mas procurando dar conta da pergunta que você me fez. São tantas coisas para perguntar deixa eu pensar teve uma coisa eu estava lendo aqui porque o bom da da leitura é que quando eu cheguei aqui comecei a ler a gente entra no outro universo né professor aí peguei um outro livro peguei outro e muitas vezes a lombada me inspira sabe eu vejo a lombada de um título me lembro do que eu li e o duro que eu vou ter de terminar e sair e ver o mundo lá fora esse para mim é o grande dilema mas aí teve uma coisa entre tantas tantas mas que me chamou atenção professor no prefácio a professora Hanara diz o seguinte logo no início fazendo a citação do conhecido poeta escritor francês dizendo o seguinte nossa herança nos foi deixada sem nenhum testamento é mais ou menos um gancho do que o senhor falou no final aí eu fui no da revolução que o senhor citou também e aí no da revolução que eu gosto muito ela começa o capítulo sexto tradição revolucionária e seu tesouro perdido com a mesma citação idêntica a nossa herança não foi deixada sem nenhum testamento aí eu pergunto ao senhor abusando aí da sua bondade causa estranheza as duas epígrafes em dois livros distintos em dois momentos distintos ou isso faz como o senhor falou em certo momento no final da resposta uma continuidade no pensamento da professora Arendt bom eu acho que é meio inevitável que uma pensadora como ela tenha certos temas recorrentes e esta citação do René Char que é uma que ela também fazia em aula é em síntese muito daquilo que é a preocupação dela ou seja como há esta ruptura há uma ruptura na tradição do pensamento e justamente o testamento que nós anteriormente tínhamos era o testamento da tradição e agora nós não temos um testamento equivalente então eu penso que no caso de One Revolution que você citou que para muitos que tinham um anseio libertário e ela compartilhava esta ideia de um mundo mais libertário ela apreciava por exemplo tem um ensaio dela sobre desobediência civil em que ela discute o terror e essa coisa toda então para o pensamento libertário a revolução sempre foi vista como um caminho de abertura de redenção não para novos horizontes da vida e a verdade é que o tesouro desta aspiração se viu comprometida no passado histórico não e aí naturalmente ela tem a leitura que ela faz da revolução francesa e também da explicação do porquê do terror e do capítulo da pobreza que emerge no espaço público e a expectativa de que você seria capaz de lidar com os grandes temas da exclusão construindo ao mesmo tempo a construção de instituições políticas então ela faz a decisão que uma coisa é a liberação da necessidade outra coisa é a construção de instituições políticas e é claro que nessa construção ela aprecia a ideia da participação dos conselhos que ela fala dos rap justamente mostra como eles acabaram não vingando então nem dessa tradição eu consigo extrair o testamento para o presente e para o futuro e é por isso que é preciso pensar o particular com o qual nós nos confrontamos para tentar ver o seu sentido mais abrangente então o René Char é uma espécie de caminho de inflexão sim que ajuda a organizar a reflexão dela eu vou citar aqui uma passagem também do Da Revolução para voltarmos entre o passado e o presente porque afinal isso acaba se interligando acho eu professor e isso que eu falo o problema entre aspas da professora é que ela faz a gente pensar muito as respostas não são simples são muito complexas mas em certo momento no começo do Da Revolução o significado da Revolução capítulo 1 eu vou resumir aqui para quem nos acompanha ela está dizendo assim a data foi a noite do 14 de julho de 1789 em Paris quando Luiz XVI recebeu do Duque etc a notícia da queda da Bastila da libertação de uns poucos prisioneiros e a defecção das tropas reais frente a um ataque popular o famoso diálogo que se travou entre o rei e seu mensageiro é muito lacônico e revelador o rei segundo consta teria perguntado eu estou aqui fazendo uma tradução direta é uma revolta mas o o mordomo é é disse é não não majestade é não é uma revolta é uma revolução diz a autora aqui ouvimos ainda a palavra e politicamente pela última vez no sentido da antiga metáfora que transfere do céu para a terra o seu significado mas aqui talvez pela primeira vez a ênfase deslocou-se inteiramente do determinismo de um movimento giratório cíclico para sua irresistibilidade o movimento ainda é visto através da imagem dos movimentos das estrelas mas o que é enfatizado agora é que está além do poder humano de tê-lo e como tal é uma lei em si mesma a passagem é belíssima mas essa questão que eu acho que dialoga mais ou menos com o que o senhor estava nos dizendo entre o passado e o futuro quer dizer nós temos assim uma linha de continuidade não que é um eterno presente não é isso mas uma linha de continuidade de reflexão né olha sem dúvida porque antes da revolução francesa você tinha revoltas você tinha rebeliões não rebelo segundo negócio de 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 violência revolta uma revolta dos escravos não mas você não tinha um conceito onde a mudança política tivesse a característica que passou a ter na experiência histórica nossa depois da revolução francesa não é um exemplo vamos assim esta esta esse diálogo é um exemplo da dimensão universal de um particular que foi a queda da Bastilha não que não foi não foi uma revolta não foi uma rebelião mas foi a ideia de criar uma nova um novo ordem do secloro não uma nova ordem do certo não e o que está ligado a ideia de uma de um novo tipo de fundação da comunidade política está ligado ao que nós tínhamos conversado sobre a autoridade muito clara porque a revolução francesa também começou a mudar o calendário ano um ano dois ano três etc etc para marcar que não se confundia com o passado então é quando a noção de mudança política que a mudança política sempre foi também um tema do pensamento político não se lida com a discórdia não como você afirma a ordem não como se trata a desordem e assim sucessivamente o que a tradição do pensamento político não tinha era justamente a ideia diferente que a noção de revolução traz que não é nenhuma revolta nenhuma rebelião nem uma discórdia e também ela coloca a diferença entre a praça e o palácio o palácio exerce o poder a partir da sua perspectiva que é a perspectiva do palácio a praça coloca as aspirações de muitos do povo que não é a mesma perspectiva então ela indica nessa reflexão a passagem de uma perspectiva ex parte príncipes para o desdornamento de uma perspectiva ex parte de pópulo e não do povo e os teus descaminhos subsequentes evidentemente que é o que ela trata nessa parte do capítulo que você mencionou eu vou tomar liberdade de uma última questão ao senhor para não abusar da sua paciência o senhor fala e eu fiquei muito curioso dos contatos do senhor com o Otávio Paz e com a esposa do Otávio Paz eu uma época eu estudei no México não faz muito tempo e eu gosto muito da história mexicana desde a história pré-cortesiana como da história colonial do século 19 a república restaurada com Juárez da revolução mexicana etc conheço Otávio Paz o pai dele era advogado zapatista e por aí vai e depois claro todo mundo leu Otávio Paz aqui no Brasil eu presumo especialmente ele deve ter lido o labirinto da solidão que é de 1950 e os pós-fácil o de Tlateloco em 68 depois da tragédia do 2 de outubro e depois tem um pós-fácil interessante de 75 25 anos após a publicação do livro e toda a importância que ele teve o prêmio Nobel de Literatura eu tive uma exposição lá quando o presidente Carlos Salinas na época ainda presidente depois viu-se outras coisas dele disse que é o mais importante dos mexicanos vivos foi no Centro Cultural Arte Contemporânea faz muito tempo em 1990 eu pergunto ao senhor como é que foi essa conversa com o Otávio Paz eu digo isso pela importância que o Otávio Paz tem aqui no pensamento ocidental e de mexicanos que estiveram aqui nos anos 30 que tiveram muita vinculação com o Brasil naquele naquele momento histórico como é que foi isso é uma curiosidade minha bom, olha eu fui aluno da Ana Arendt no primeiro semestre em Cornell e fui aluno do Otávio Paz que também estava lá como professor visitante no segundo semestre e foi muito interessante porque eu fui conversar com ele para me inscrever no curso e aí ele perguntou bom, mas o que o senhor faz? ele disse olha, estou estudando teoria política ele disse não, mas eu vou dar um curso sobre a poesia moderna do simbolismo aos nossos dias ótimo é isso mesmo que eu quero fazer aí contei que eu também tinha feito uma parte do curso de letras tinha escrito sobre Gil Vicente e Camões que os dois autores eram bilíngues enfim procurando o que os latinos chamavam uma captácio benevolência bom como o Cornell fica meio longe de Nova York dos grandes centros e o Otávio Paz tinha acabado de se casar com a Marie Jô que foi enfim a companheira de vida dele ele tinha algum tempo disponível em Cornell e eu então comecei a ter bastante contato com ele e bastante convívio com ele bom, as tantas ele escreveu um ensaio que está em corrente alterna chamado Revolta Rebelião e Revolução muito interessante aí a gente fez olha esse ensaio é ótimo é formidável é muito interessante etc etc e tal acho que o senhor gostaria de ler On Revolution da Anna Arendt porque ela trata desses temas e a maneira como ela trata esses temas são compatíveis com a sua leitura e a sua percepção das coisas bom ele conhecia ele sabia quem era a Anna Arendt tinha lido Origens do Totalitarismo mas não conhecia este livro e achou interessante aí ele ficou sabendo que eu tinha essa relação de antigo aluno com a Anna Arendt então eu justamente mandei um ensaio meu sobre a Anna Arendt para publicar na revista que ele dirigia no México e ele publicou o artigo e aí ele me mandou uma carta dizendo que tinha se encontrado com a Anna Arendt em Nova York e que ficou encantado com a rectitude da inteligência e a clareza dela essa coisa bom bom por conta disso tudo o Eduardo Jardim que é um amigo meu estudioso de cultura e de literatura do Rio de Janeiro imaginou fazer um diálogo que ele mesmo construiu entre Anna Arendt e Otávio Pass e publicou um livro muito interessante e esse livro é um livro que é um diálogo que eles poderiam ter tido e não tiveram mas que está muito baseado na obra dos dois e indica aí a convergência de muitos aspectos uma das coisas que o Eduardo conta comenta e que eu acho muito interessante é é uma em que ele diz o seguinte olha os dois foram espíritos críticos os dois pensavam pela própria cabeça e os dois estavam integrados nas grandes correntes da cultura ocidental mas estavam à margem dela eram marginais Otávio Pass era intelectualmente marginal porque ele era um latino-americano um mexicano com toda esta força que a herança mexicana tem que ele discutiu infinitas vezes começando por labirinto da solidão a Ana Arendt também era uma marginal porque ela era uma judia que se viu obrigada a desistir enfim da sua cidadania alemã e da sua condição de pensadora alemã por conta das perseguições e por isso ele explora a dicotomia que ela usa tratando da Raquel Weinhard grande figura do romantismo alemão que é Paria e Parvenu o Parvenu é aquele que ingressa na vida social adquire sucesso e nem sempre enxerga as barreiras invisíveis daquilo que é a realidade o Paria que ela constrói a partir do Bernard Lazare que era um pensador francês e um dos primeiros defensores do Trefus percebe esses velhos e tem uma consciência crítica então ela desenvolveu essa consciência crítica à luz da sua própria experiência então é assim que eu vejo a proximidade e a convergência entre os dois além do gosto que tinham pela literatura pelos poetas enfim há um mundo de sensibilidade cultural que eles compartilhavam por exemplo eu mandei para Ana o livro um livro de imagens um livro de obras do Segal ah sim enfim com quem eu tenho relacionamentos o lado do museu aquela coisa eu pensei que ela fosse dizer olha gostei enfim o negócio dos eternos caminhantes os refugiados a guerra enfim essas coisas que são fortes na obra do Segal e que eu imaginei que seriam as que captariam a atenção dela mas ela me mandou uma carta dizendo olha recebi gostei gostei muito mas o que eu gostei mesmo foram as fotografias os quadros de campos de Jordão com as suas vaquinhas então você vê como é diferente a percepção de fora daquilo que é o resultado da sensibilidade de dentro gostei dessa professor bem eu anotei tudo aqui tem coisa aqui mas não vou abusar da sua vontade agradecer eu tive recentemente a honra de dividir a bancada do jornal da cultura com o professor Celso Laffer e a gente discutindo no calor da hora as questões do mundo contemporâneo e as tragédias que acontecem e as boas coisas também e é muito prazer conversar com o senhor falarmos conversar sobre entre o passado e o futuro eu até fiz essa lembrança familiar biográfica de quando eu vi a primeira edição e me aventurei a Leila dentro das minhas limitações e um menino que estava no colegial mas como tudo isso é muito forte eu tenho aqui o Crise da República eu também tenho grande parte da obra dela e fico lendo e fico pensando e tentando pensar até o Brasil contemporâneo onde nós estamos onde está a nossa tradição já que falamos tanto nela aqui da tradição em geral e pra ver também se isso ajuda e ajuda sempre a gente iluminar o período que a gente está vivendo então eu queria agradecer mais muito 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 ao senhor e transferir as últimas palavras dessa nossa conversa de hoje teremos outros espero pra mim vai ser muito gratificante ir pro canal e agradecer muito a gentileza do senhor e eu sou eu que agradeço a oportunidade de conversar e dialogar com você sobre a Ana porque eu tenho esta devoção muito grande e fico contente que você esteja também querendo comentar esta nova edição que ficou uma edição muito bonita quando eu conversei com a perspectiva e eles me disseram que iam fazer uma nova edição eles me disseram nós vamos procurar fazer uma edição bonita que corresponda também graficamente a uma beleza do pensamento tão instigante pra nós todos então obrigado obrigado então um abraço professor